E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Biopodcast, hoje com o tema ciclos biogeoquímicos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento. No início do vídeo, não custa nada. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente. Seus comentários são muito importantes. Ativem o sino das notificações. Vamos para o vídeo de hoje. Segundo Anthony Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essas transformações são, na verdade, a transferência de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente. Os principais ciclos são o ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo da água, ciclo hidrológico. Troca contínua de água entre a atmosfera, o solo, águas superficiais, águas subterrâneas e seres vivos. Influência direta nas condições climáticas do planeta. A transferência da água acontece por evaporação dos corpos de água para a atmosfera, evapotranspiração dos seres vivos para a atmosfera, precipitação da atmosfera para os corpos de água e solo, escoamento da superfície do solo para corpos de água, infiltração da superfície do solo para camadas mais profundas do solo. Dividido em dois pontos, dois tipos. Pequeno ciclo, quando o percurso da água só ocorre no ambiente. Grande ciclo, quando o percurso da água passa pelos seres vivos do meio. Nós temos aí uma representação mostrando ciclo longo, ciclo curto. Ciclo longo, condensação, chuva, plantas, animais, transpiração e respiração de plantas e animais, nuvens e o ciclo se reinicia. Ciclo curto, condensação, chuva, lagos, rios e mares, evaporação, nuvens, fechamento do ciclo curto. Os dois círculos unidos é o ciclo da água. Ciclo do carbono, substância química essencial dos seres vivos para a síntese da matéria orgânica, carboidratos, proteínos, ácidos nucleicos, lipídios, entre outras. A fotossíntese é a responsável pela fixação do carbono. As reações de respiração, combustão e decomposição pela liberação do carbono. Aqui nós temos uma representação esquemática do ciclo do carbono. Vamos entender. CO2 atmosférico. Fotossíntese, formação da matéria orgânica. A matéria orgânica é utilizada como fonte de energia para o processo de respiração, liberando assim o CO2 atmosférico. A matéria orgânica, quando passa pelo processo de combustão ou queima, também libera CO2 atmosférico. Nos mecanismos naturais de decomposição, feito por bactérias e fungos, a matéria orgânica, também decomposta, vai liberar CO2 atmosférico. CO2 e efeito estufa. O acúmulo de CO2 na atmosfera aumenta a retenção de calor, próximo à superfície terrestre, provocando o que nós chamamos de alterações climáticas. As principais causas, a atividade industrial em larguíssima escala, a queima descontrolada de combustíveis fósseis, os processos de queimadas e de desmatamento de grandes áreas ou de pequenas áreas florestais no planeta. Ciclo do oxigênio. Oxigênio, receptor final de íons hidrogênio durante o processo de respiração celular. A respiração celular, na fase KD respiratória, tem a seguinte equação. 10 NADH2 mais 2 FADH2 mais 6 O2, gerando 34 ATP mais 12 H2O. Fotossíntese na fase fotólise da água, que é a câmbra de água pela ação da luz. 2H2O, liberando 4 íons H+, mais oxigênio, mais energia. No ciclo do oxigênio, temos o oxigênio atmosférico e a água no ato da respiração. Temos a água e a liberação do O2 para a atmosfera. Eles são processos complementares e antagônicos. Utilizam, na prática, as mesmas moléculas de maneira, de forma diferente. E aqui ao lado, nós temos uma representação simples do processo do ciclo do oxigênio. Ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o principal componente da constituição de aminoácidos. Consequentemente, das proteínas. Os aminoácidos são as unidades que vão formar as proteínas. E também é o principal componente da formação dos nucleotídeos, que são as moléculas base, as unidades de formação, tanto do DNA quanto do RNA. Observações importantes. O nitrogênio constitui cerca de 78% da composição química de nossa atmosfera. Plantas e animais não utilizam diretamente o nitrogênio da atmosfera. As reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas por bactérias presentes no solo. Etapas importantes do ciclo do nitrogênio. Fixação biológica. Nitrogênio atmosférico para amônia NH3, bactérias do gênero risóbium. Nitrosação, a transformação, a conversão do NH3, amônia, e NO2, nitrito. Nitração, a conversão do nitrito em nitrato, NO2 menos, NO3 menos. Nitrosação pelas nitrosomonas, nitração pelas nitrobacter. E a desnitrificação pelas pseudomonas, a conversão do nitrato NO3 em nitrogênio atmosférico, reiniciando assim o ciclo do nitrogênio. E aí você vê uma representação esquemática do ciclo do nitrogênio, com todas essas etapas resumidamente mostradas em cada um dos seus pontos, em cada um dos seus elementos. Cada um dos seres vivos também com o seu grau de importância na conversão dessas substâncias. veja bem, o N2 atmosférico é necessário para fixação biológica. No caso, amônia NH3, que é convertido em nitrito, NO2, que por sua vez é convertido em nitrato. utilizado pelas plantas na formação de suas estruturas moleculares. A desnitrificação é exatamente a conversão do nitrato em N2 atmosférico com fixação física. A amonificação que é feita durante os processos de decomposição em todos os seres e excreção especificamente nos animais leguminosas, feijão, soja e ervilha possuem bactérias fixadoras de nitrogênio em associação mutualística nas suas raízes. O cultivo dessas plantas repõe o nitrogênio no solo técnica agrícola conhecida como adubação verde os nódulos de risóbio rotação de culturas associação de culturas são formas de aplicação direta das leguminosas no solo no solo como técnica agrícola de conservação e melhoria do solo. ciclo do fósforo O principal reservatório de fósforo na natureza são as rochas O ciclo tem início quando as rochas sofrem o intemperismo e liberam o íon fosfato no solo ações da natureza assim que esse composto pode ser carregado até os rios, oceanos e lagos ou incorporado por seres vivos Quando são aproveitados pelos seres vivos, podem retornar à natureza durante a decomposição da matéria orgânica As bactérias fotofosfolizantes atuam nesse processo e transformam o fósforo em um composto solúvel que pode facilmente ser dissolvido na água O fósforo pode ser levado para rios, lagos e mares Em ambientes aquáticos, o fósforo pode ser aproveitado pelos seres vivos ou sedimenta-se e é incorporado às rochas em formação Com o passar do tempo, as rochas sofrem intemperismo e o ciclo recomeça Assim, o ciclo do fósforo pode ser diferenciado em dois aspectos relacionados a escalas temporais O ciclo de tempo ecológico ocorre em tempo relativamente curto Acontece quando uma parte dos átomos de fósforo é reciclada entre o solo, plantas, animais e decompositores E o ciclo de tempo geológico ocorre quando um longo tempo é decorrente E acontece quando a outra parte dos átomos de fósforo é sedimentada e incorporada às rochas E esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenha sido proveitoso para todas e todos Até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau